Primeira Merit, muito boa tarde a todos. A TV Assembleia que também nos assiste, gostaria de agradecer por estar nos assistindo. Ao presidente da Casa, que hoje é representado por doutor Ercos, deputado Teodorico, e ao próprio deputado doutor Ercos, que nos dá essa oportunidade hoje de estar aqui, diante de todos, apresentando a data comemorativa dos 35 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo, que é um marco muito importante do qual nós vemos defendendo essa categoria ao longo dos anos. Primeiramente, eu gostaria de falar que nós assumimos a presidência com a nova diretoria e trouxemos algumas mudanças importantes, que é a questão de resgatar o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo, que nós vimos que não estavam caminhando de acordo para a nossa sociedade, ou seja, na sua representação. Diante disso, nós precisamos de fazer um planejamento, onde pegamos três pilares essenciais para que pudéssemos conduzir um planejamento estratégico desse sindicato, que é o sindical institucional e o social. Dentro desses pilares, o sindical é a nossa base, é a representação sindical, onde casa a maior importância desse sindicato, que é o nosso representado, ou seja, os engenheiros. E com isso nós trabalhamos muito para que a sociedade venha a ver a importância da engenharia dentro do desenvolvimento tecnológico do Estado. E nós só conseguimos fazer isso trabalhando de uma maneira muito transparente, onde as portas dos sindicatos ficam abertas para os seus associados e nós, no mesmo tempo, apresentamos todas as nossas contas, onde são vistos os valores, onde são as capitalizações do sindicato e onde nós aplicamos os seus recursos para o bem-estar dos nossos representados. Colocando isso, nós fizemos um trabalho de recuperação das finanças do sindicato, hoje estabilizada já em aprovação, foi aprovada em assembleia, e está para ser registrada em cartório, da qual nós podemos apresentar a qualquer momento. Quanto à importância, a gente gostaria de frisar que sempre quando se fala no sindicato dos engenheiros de valorização profissional, as pessoas ligam imediatamente a questão do salário mínimo profissional, a lei 4.950-A, que é a lei que nos regulamenta dentro dos quadros das empresas dos quais nós defendemos os engenheiros. Mas a principal preocupação do sindicato hoje é mostrar que a valorização profissional se começa com o engenheiro dentro do desenvolvimento tecnológico do Estado. Essa, sim, é a maior preocupação do sindicato hoje. Então, nós precisamos de trabalhar para que a sociedade reconheça o sindicato dos engenheiros e os engenheiros no trâmite do desenvolvimento do Espírito Santo. Porque tudo passa pela engenharia. A engenharia é importante até, no convite que o deputado nos colocou, até na parte de saneamento básico, onde são tratados pelos engenheiros. Então, a gente vem defendendo esses ideais com muita responsabilidade. A partir da institucional, a gente vem se aproximando cada vez mais de outras entidades e de sindicatos, mostrando a real necessidade de se fazer um sindicalismo e acordo coletivos, onde a gente não tenha só que valorizar o empregado, mas sim o empresariado. Porque o empresariado, ele é dono dos empregos e, sem ele, nós não vamos conseguir a empregabilidade. Então, o que o sindicato prega hoje? Prega nos acordos coletivos sempre tentar um diálogo onde nós possamos ter acordos que ambas as partes fiquem satisfeitas. E uma dessas ações que nós fizemos ultimamente, que conseguimos com o grande prazer de ter lidado, que foi com a CESAM, onde fizemos acordos que ambas as partes ficaram satisfeitas. E isso, com demais acordos, nós conseguimos recuperar para os engenheiros representados, nesse ano de 2005, uma quantia no valor de R$ 3 mil para esses representados. e hoje nós ainda temos em torno de 80 ações trabalhando para defender a categoria, defendendo a categoria e tornando a esse número em torno de 300 pessoas. A parte ruim disso tudo que a gente tem é que ainda existe uma resistência contra os sindicatos. E o que a gente pretende é mostrar para os empresários que o sindicato, hoje em dia, ele é importante na relação trabalhista. E essa relação não pode se quebrar. Hoje se fala em... até em acabar com o imposto sindical. Eu gostaria aqui de poder citar o exemplo da manchete do jornal de a Gazeta, a caixa preta dos sindicatos. O sindicato dos engenheiros é um sindicato que trabalha única e exclusivamente, praticamente, com o imposto sindical. As mensalidades dos nossos associados são em torno de R$ 120 ao ano. Ela é irrisória. E, dentro disso, nós trabalhamos de acordo com a orientação do próprio Ministério Público, onde não fazemos qualquer menção em aumentar a receita dos sindicatos com qualquer ato que não sejam de acordo, onde o sindicato pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, nessa condição de estar aqui, eu venho mais para tentar, junto a essa casa, mostrar a importância do sindicato em representar os engenheiros dentro da sociedade e dentro da parte dos empresariados, também com quem nós lidamos. E vemos fazendo um grande debate com os órgãos públicos da importância que se tem da geração de emprego para os novos formandos de engenharia hoje não pensarem em atrelado, e ficarem atrelados em fazerem concursos públicos, e sim procurar ser empregados de empresas e construírem empresas, abrirem os seus negócios, médio, micro, empresas, que é importante para o desenvolvimento. O governo não consegue carregar empregabilidade para todos esses engenheiros que são formados. Nós temos muito a participar do desenvolvimento tecnológico. Como exemplo disso, nós podemos citar que o sindicato dos engenheiros hoje, nós fizemos três palestras no ano passado com lotação máxima, e vamos ter que fazer novamente, que é o aproveitamento da energia solar através da energia fotovoltaica, onde treinamos pessoas e abrimos um espaço para se ter ideia da importância desse nicho atualmente. A Alemanha, que é um país frio, 85% das residências usam esse tipo de energia. O Brasil não chega a 2%, e nós temos só durante o ano inteiro. Então, esses valores são os valores que hoje o sindicato prega, os valores de desenvolvimento tecnológico, parceria com empresários, parceria com outras entidades, e, acima de tudo, diálogos, para que possamos fazer acordos coletivos, beneficiar os engenheiros, as categorias, e trabalhar para o desenvolvimento do nosso Estado e da própria sociedade. Eu gostaria de convidar o nosso diretor de assuntos políticos, o Fiorotti, Luiz Fiorotti, para fazer alguma colocação que ele queira aproveitar aqui também e relatar a nossa programação do comemorativo das festividades dos 35 anos do Sindicato dos Engenheiros. Muito obrigado, por enquanto. Obrigado. Obrigado.